Eu conversei com o professor Césio de Brito, o professor Césio ele trabalha na UFO e ele esteve, já está aí no dia de campo da plantar, ministrando uma palestra onde o tema é voltado para a cigarrinha e eu conversei com ele sobre os comportamentos da praga, as ações do produtor e as atenções necessárias para o assunto. A cigarrinha pode estar contaminada com vírus e com molicutes ou com os vírus e os molicutes e além de sugar a planta, ela transmite esses vírus e molicutes que vão tornar a planta com viroses ou com enfesamentos e chega ao ponto em algumas situações, dependendo da população dessas cigarrinhas, dependendo do nível de contaminação dessas cigarrinhas e dependendo do estágio que ela atua nessas plantas de inviabilizar as lavouras. Com as redes sociais a gente também consegue ter aí algumas informações boas e temos visto alguns vídeos assustadores, aquilo ali é real, certamente você também já teve acesso a tantos vídeos, você que circula o Brasil todo, tem regiões onde a gente tem mesmo essa questão do milho muito problemático? Temos, o nosso primeiro grande problema, nós tivemos alguns problemas, na década de 90 nós tivemos um problema, um surto, depois ele sumiu, mas nos últimos cinco anos nós estamos tendo muitos problemas. E o maior problema que nós tivemos começou em Luiz Eduardo Magalhães e que algumas situações, algumas lavouras foram praticamente inviabilizadas. E o que nos preocupa é que ano após ano nós estamos tendo maior população de cigarrinhas e elas visitando áreas, chegando a áreas que praticamente nós não tínhamos, é o caso do Mato Grosso, que ano passado praticamente nós tínhamos uma população muito baixa e em alguns locais do Mato Grosso nós estamos com populações já bem altas. E quando vai falar de manejo de lagarta lá na soja, tem aquele detalhe de fazer as batidas, ver quantas lagartas por metro quadrado. Para a cigarrinha tem números de indivíduos por metro, por planta, como é que fica para o produtor ter uma noção do momento de entrar com controle? É, e nós vamos precisar muito dos nossos agrônios no campo, porque possivelmente nós não vamos ter nível de controle. Por quê? As cigarrinhas que estão visitando a sua lavoura, estão lá sugando a seiva das suas plantas de milho, será que elas estão contaminadas ou não? Caso elas não estiverem contaminadas, você vai ter um prejuízo da sucção de seiva. Agora, caso elas estiverem contaminadas, além da sucção de seiva, elas estarão transmitindo as viroses e os molicutes. É isso aí que nos preocupa. Às vezes nós temos lavouras com seis cigarrinhas por planta, por cartucho, outra com duas cigarrinhas por cartucho, o mesmo híbrido, o mesmo local. E pode ser que naquela população maior você não tenha enfesamento, porque aquelas cigarrinhas não estavam contaminadas. Por segurança, controle e manejo em qualquer circunstância seria isso? Por segurança, né? Converse com o seu agrônomo, faça um bom tratamento de sementes para sugadores. E assim que esse milho seu emergir, faça levantamento de cigarrinhas, né? Por quê? O problema das cigarrinhas é que a visualização dela é difícil. A diferença de uma praga como lagartas, como percebeu, são pragas maiores e que causam danos muito visíveis. A cigarrinha não, ela é uma praga muito delicada, muito pequena e que passa despercebido, né? Apesar de ser uma praga antiga, mas era uma praga chamada secundária e que agora tornou-se uma praga principal e que nos preocupa muito. Então aquele monitoramento é fundamental? Aquele monitoramento, aquele acompanhamento com os nossos, entrar na lavoura, com os nossos agrons, com os nossos técnicos, né? Ela nos deu muito prejuízo nos últimos cinco anos. Por quê? Nós considerávamos a praga secundária e nós não tínhamos olhos para ela. Nós não fazíamos levantamento da presença da população. E quanto nós todos estivermos conscientes com isso aí, nós vamos conseguir conviver com ela. Lembrando que mesmo que o assunto seja repetitivo, ele é necessário porque tem trazido muita preocupação em várias regiões do país. Legenda por Sônia Ruberti